Ok, vamos lá decifrar o poema do Star Spangled Banner, que é o nome do hino nacional americano. Star Spangled Banner quer dizer bandeira com estrelas, bandeira cheia de estrelas. Ok. Oh, say can you see by the dawn's early light? Oh, say can you see. Me diga, você consegue ver nas primeiras horas do dia? Dawn's early light, nas primeiras horas, quando o sol começa a nascer. O que na noite anterior, no pôr do sol, nós estávamos aplaudindo, honrando. Proudly we hailed. Nós, proudly hailed, com muito orgulho, aplaudimos, honramos. Você consegue, na hora da manhã, ver o que ontem, ao seu pôr do sol, nós estávamos honrando? Oh, say can you see. By the dawn's early light, but so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. O que a gente está olhando, né? Ele está perguntando, você consegue ver o que... Hoje de manhã a gente consegue ver, mais que ontem, ao pôr do sol, a gente estava olhando, aplaudindo e honrando. O que é essa coisa que a gente estava olhando? Essa coisa que tem faixas grandes e estrelas brilhantes. Que durante essa luta, essa batalha tão perilous, de dura, uma luta dura. Over the ramparts we watched, we're so gallantly streaming. É, esse negócio, né? O que eu estou perguntando para você, se você está conseguindo ver, esse item que a gente está conseguindo, acima daqueles morrinhos. Quando existe uma luta de guerra, os soldados fazem um buraco no chão, montam uma montanhazinha assim, para poder esconder atrás. Aquilo chama-se rampart. Over the rampart we watched, we're so gallantly streaming. Então, acima desses morrinhos, a gente conseguia ver esse item, que a gente está perguntando para você, se você consegue ver. Over the rampart we watched, we're so gallantly streaming. Gallantly é uma palavra elegante, que elegantemente estava voando. Então, vamos voltar ao começo. Ou say, can you see? E você consegue ver lá, no começo do dia, o que ontem, no pôr do sol, nós estávamos aplaudindo, honrando. Que a gente conseguia ver em cima das montinhas que estavam ali, e esse item estava, essa coisa que a gente está procurando, ver se você consegue ver agora, voando tão gallantly, tão bonito, né? Os adjetivos não estão sendo tão interessantes, como está no poema americano. We're so gallantly streaming. At the rocket's red glare, the bombs bursting in air. The rocket's red glare, quando ele estava assistindo a guerra do navio, ele conseguia ver as explosões, os canhões, os tiros. Então, rocket's red glare, todos os brilhos que ele estava conseguindo ver durante a noite, as explosões, bombs bursting in air, as bombas explodindo no ar. Gave proof through the night that our flag was still there. Mostrou, deu prova, que durante a noite, na manhã, ela estaria lá. That our flag was still there. Então, que os brilhos, as bombas, as explosões, durante a noite, provaram que a nossa bandeira está ali também. Eu sei, does that star-spangled banner yet wave? Então, ele fala... Então, agora me diga, né? Essa bandeira cheia de estrelas ainda está lá balançando. Não sei como é que fala, que a bandeira faz o quê? A bandeira balança, sei lá como é que é. Wave, a bandeira wave nos Estados Unidos. Não sei o que ela faz no Brasil. Over the land of the free and the home of the brave. Or, você vê o o com a apótrofe er, é over, é uma contração de over. Over the land of the free and the home of the brave. Então, ela continua, a bandeira continua waving sobre a land of the free, a terra dos livres, e a home of the brave, e o lar dos bravos. Não é bravos, é braves. Como é que fala brave? É dos valentes. Ok. Desculpa, eu quase matei o negócio. Mas você agora entende com a história, né? Como é que ele foi escrito, e agora o que quer dizer os versos desse poema tão lindo. Na verdade, são quatro stanzas, mas a gente canta esse um primeiro. Se você quiser ler o resto, vai lá. Procura no Google, que sempre tem. Obrigada por assistir mais um pouquinho da história americana. E eu espero que agora, quando você escute esse hino, que você sinta essa emoção, que a gente sente quando a gente canta, né? Nossa pátria amada Brasil, né? A gente sente esse orgulho de ser brasileiro, que você que tá aqui nos Estados Unidos agora, vivendo aqui, crescendo o seu patrimônio, nessa pátria que te abraça, que você sinta essa mesma emoção quando a gente levanta, põe a mão no coração e canta esse hino dessa terra que nos abraçou e nos deixou vir pra cá e deixa a gente viver aqui. Então, eu espero que você sinta tanto o patriotismo que você sente no Brasil, como você sinta aqui. É por isso que eu queria contar essa história pra vocês. Então, agora aprende, e aí pra você cantar bonitinho da próxima vez. Eu vou colocar a letra aqui embaixo. Obrigada. Tchau.